E o dia hoje foi de muita festa em toda a nossa região, o SBT Interior promoveu uma ação em prol a ACD de São José do Rio Preto. Um evento com três horas de programação ao vivo que reuniu parceiros e diversos artistas. Foi o SBT Interior do Bem. A turma do Bem chegou cedo ao Teatro Municipal de Rio Preto. Renata foi a primeira da fila. Chegou bem cedo, né? Seis e meia da manhã. Por que tão cedo assim? Muito fã do cantor Daniel e prestigiar a ACD. Enquanto isso, lá dentro, uma verdadeira rede do bem afinava os últimos ajustes. Tudo pronto, chegou a hora da solidariedade tomar conta do palco. Opa! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! A transmissão ao vivo ficou por conta do time de apresentadores do SBT Interior. Quando é uma ação tão boa como essa, você já entra em paz de espírito, que com certeza é essa calma, essa paz que vai tocar no coração de todos os nossos telespectadores a estarem prestigiando e também participando, é claro. A emoção tomou conta da plateia que foi ao delírio com os cantores, como a dupla Hugo e Tiago. Também se apresentaram no palco do SBT Interior do Bem, a dupla Carreiro e Capataz. Seu Moço E o cantor Daniel Deu tão certo de poder estar aqui, de poder estar junto com vocês e de poder passar essa informação para as pessoas em casa, né? Do quanto é importante esse tratamento na vida de tantas pessoas que precisam e que necessitam. Um dos principais momentos da festa são as doações feitas para a CD. Este ano, 15 empresas como esta doarão cheques de valores diferentes para a instituição. Eles representam a importância de uma sociedade solidária. Para a gente é maravilhoso estar aqui participando e ajudando uma instituição que tem um peso muito grande, muito sério, com muita responsabilidade, que há mais de 60 anos vem cuidando das pessoas com necessidades especiais. Diversas empresas também apoiaram o SBT Interior do Bem deste ano. O açúcar guarani lançou até o hashtag Bora Se Mexer. A cada publicação, um real vai direto para a CD. Com a hashtag Bora Se Mexer, para cada post, a guarani vai estar fazendo uma doação de um real para a CD, para que a gente possa fazer uma grande doação e ainda estimulando os nossos consumidores a praticar atividades físicas. O evento contou ainda com a participação de autoridades políticas. É muito bom que programas como este ocorram para que se conscientize as pessoas e as empresas do quanto é fundamental apoiar boas causas. E a CD e tantas outras instituições que ajudam as pessoas a reabilitação e recuperação, para que nós vivamos cada vez uma sociedade de gente mais feliz. Essa iniciativa da SBT Interior com a CD de São José do Rio Preto, a regional, ela atinge um foco que é justamente aquilo que nós precisamos, a solidariedade às ações sociais. O lema da campanha este ano foi quem ama compartilha. A novidade da edição foi a parceria com a CD Rio Preto. Todas as doações vão ser revertidas para a instituição. O SBT Interior tem a questão da solidariedade no seu DNA. Então, isso a gente faz sempre com muito prazer e é uma satisfação ver o que está acontecendo aqui hoje. Parar a programação por esse tempo, por essas horas, dedicar isso para o bem, eu acho que é mostrar para o nosso município, para a nossa região, para o nosso país, que o bem prevalece, né? E que as pessoas trabalham, são solidárias e através dessa solidariedade nós transformamos a vida das pessoas. Murilo é atendido pela CD desde 2010. Ele aproveitou cada momento da festa. Você está feliz? Sim. Se divertindo? Sim. O que você está achando do evento? Legal. Lembra da Renata? Aí está ela acompanhando tudo na primeira fila. Maravilhoso e parabéns a todos que contribuíram e estão presentes aqui, prestigiando esse grande evento. Quem faz tudo para o mundo melhor, depende de nós. Muito bacana. Em três horas e meia de programa foram arrecadados 206 mil reais. Então, parabéns a todos os envolvidos.